Olá, galera, tudo bem? Professor Alfredo Souto, de Física, do QG do Enem, para a Hora do Enem. Vamos resolver uma questãozinha de 2015, uma questão bem legal, interessantezinha, legal? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo aqui! Uma análise criteriosa de desempenho de Zion Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Volta aqui comigo! Essa questão é interessante porque ela vai falar sobre o trabalho realizado. No caso, a gente sempre tem o trabalho das forças, né? Então, seria o trabalho realizado pela força resultante que a gente tem. Essa questão é interessante porque sempre que a gente tem muitos dados, assim, com tempo, velocidade, aceleração, a primeira impressão que a gente... a primeira coisa que a gente quer fazer é aplicar a equação de cinemática. v igual a v zero mais a t, né? Torricelli, coisas desse tipo. Mas essas equações, elas são válidas, mas elas são válidas desde que a sua aceleração seja uma constante. Eles são chamados de movimento uniformemente variado. Então, se a sua aceleração não for uma constante, você não pode fazer... usar nada daquilo. Legal? E aí você tem que usar leis de conservação, leis que envolvam trabalho e energia, né? Que é a solução desse exercício. Ou seja, ele quer saber o trabalho realizado pelo Seinbolt nesse começo, nesse início ali. Legal? Então, o que a gente precisa? Vamos lá, dar uma entradinha aqui no slide. Vem comigo, né? O trabalho da força resultante, ele é dado pela variação da energia cinética. É o nosso chamado teorema do trabalho. E aí o que acontece? O trabalho da força resultante, né? A nossa letrinha aqui que eu botei tal, os gostam de W, ele vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Legal? Ou seja, dessa quantidade enorme de dados que você tem, o que você precisa nas primeiras 13 passadas é da massa do Seinbolt, que está aqui 90, e da velocidade final que ele alcança, está vendo aqui, de 12 metros por segundo. Esses outros valores todos, eles não interessam para a gente. E aí eu nem posso usar esses valores aplicando algo do tipo F igual a MA e aplicando coisas similares para chegar na definição clássica de trabalho, né? Força vezes variação de posição, né? Sem levar em conta o cosseno do ângulo, né? Do ponto que eles têm a mesma direção e sentido, né? Então você não pode usar nada daquilo. Então você só vai poder resolver por aqui. E nesse caso aí a questão torna-se bastante mais fácil, né? Por quê? Como a velocidade inicial é zero e a massa, ela vale 90 quilogramas, beleza? Ou seja, essa massa de 90 quilogramas está aqui e a sua velocidade é de 12 metros por segundo, a gente pode aplicar aqui direto, né? O trabalho dessa resultante vai ser 90 vezes 12 ao quadrado sobre 2, legal? Você aqui, logicamente, pode até simplificar, mas não tem como fugir muito dessa conta, né? 90 vezes 144 sobre 12, beleza? Esse valorzinho aqui vai te dar... Você pode até aproximar, né? Para chegar perto aqui, mas ele bonitinho, ele vai dar 6.480 joules. Mas se você fizesse valor aproximado, você até ia chegar aqui para chutar, porque os valores são bem um pouquinho distantes, né? Então 6.480 seria equivalente aproximadamente aí, né? 6,48 vezes 10³, ou 6, aproximou aqui para 5, né? Então ele botou 6,5 vezes 10³ joules, que é a nossa letrinha B aqui, legal? O grande truque dessa questão é isso, é você não poder usar as equações da cinemática porque você não tem uma aceleração constante, né? Isso aqui é uma aceleração variável. Legalzinho? Isso fica aí com a gente, a hora do Enem está aí para te ajudar, legal? Um grande abraço a todos!